É galera, o nosso Piração Especial de hoje acontece na Looping Star. Não posso negar, é a minha montanha favorita, porque ela projeta um carrinho a 120 km por hora direto dentro de um looping. É super radical. E hoje teremos 6 competidores. Sabe o que eles vão fazer? Eles terão que falar o número do nosso especial Liga Pra Gente lá no meio. Olha, é o que eu tava falando, é mais fácil você ligar aí do que eles falarem lá. Enquanto a gente não começa, vamos conhecer um pouco melhor os nossos competidores? Oi, gente, eu sou a Jaqueline Petkovic. Aí, galera, eu sou o Marcio, um grupo cara-mentade. Oi, galera, eu sou a Antonella do Big Brother Quadro. Oi, eu sou o Clempe, bambão. Oi, gente, eu sou a Patrícia Maldonado, de Sem Saídas. Eu sou o Ricardo Mac, como sempre, do time dos meninos. Ganharemos! E aí, gente, eu sou a Patrícia Maldonado, de Sem Saúde Maldonado, de Sem Saúde Maldonado, de Sem Saúde Maldonado.